Pois não, obrigado. Obrigado a você que está aqui na Rede Vida de Televisão. Olha, pela primeira vez a Polícia Federal apresenta provas concretas ligando o presidente Michel Temer ao recebimento de repasses da Udebrecht. É, são áudios que foram anexados ao processo e que mostram ali o Coronel Lima recebendo, talvez em nome do presidente Michel Temer, porque em seguida houve telefonemas do Coronel Lima para o presidente Michel Temer com duração até de seis minutos. São vários repasses. E segundo a Polícia Federal, o presidente Michel Temer teria praticado corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Só que estas acusações são quando Michel Temer era vice-presidente da República e, portanto, não pode ser processado agora. É só processo que está em investigação. O presidente Michel Temer deixa o poder no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro. A partir daí, ele pode ser processado e esta é a expectativa. Pelo menos quatro processos serão abertos contra o presidente Michel Temer. Não haverá, portanto, um pedido de novo processo no Congresso Nacional. De Brasília, José Maria Trindade.